Música 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 Sejam muito bem-vindas ao Dia 4 aqui em Roma Agora estamos aqui neste parque a almoçar Não é? É muito giro ali com a igreja ao fundo A seguir vamos visitar aquela igreja que ainda não vi, não é? Mas parece ser muito linda E por isso fiquem a ver os próximos minutos de parque Nesta verdade a altura ele teve Foi por muitas batalhas e bem muito feliz Música 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 Música